Fala aí, galera. Tranquilidade. Fala, galera. E aí, tranquilidade. Então, galera, porque eu comecei assim, sério, porque, cara, a história de hoje, galera, a história de hoje é muito louca, cara. Hoje em dia, pô, nem pode fazer isso, que é um perigo, né? Mas tinha um vício meu, que morava ali no subúrbio do Rio, e tinha um vício meu que ele tinha mania de falar que era policial, policial, porque ele tinha cabelo lourinho, barbudinho, pô, isso não pode. Mas ele falava isso, não tinha arma, não tinha nada, cara. Era de boa, e na inocência, que era mais pra, 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 tipo, querer pegar a mulherada, e metiam, 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 sete e um, ele andava com uma bolsa aqui, cruzada aqui, que era cheia de parada dentro. Mas depois, no final, vocês vão descobrir o que tinha dentro dessa bolsa. Bolsa cheia, botava aqui, cruzadona aqui, pá, cheia de coisa. E ele falava, tipo, igual policial mesmo, né, e tal, e sei que lá. Era cheia de pai, cara. Muita aventura com ele. A última história que eu vou contar aqui foi quando o cara descobriu que ninguém era nada. Mas, cara, tem algumas histórias com ele, que era muito, foi muito engraçado. Eu lembro no dia que, ano novo, cara, fomos passar o ano novo em Copacabana. E nisso, pô, é a época que ele trabalhava e tal, e era pra sair, assim, da penha, do subúrbio, pra ir pra Copacabana, era a maior aventura. Chegava numa parte do Rio ali, 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 em Botafogo e tal, que não pode mais passar carro. É só ônibus, táxi, às vezes e tal. Aí vai mó galera andando, não sei o que, berrando, já, uh, 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 de carro parado, buzinando, e só uma hora, galera bebendo, não sei o que. E ele, caralho, moleque, fodeu, vamos chegar atrasadão, não sei o que lá. E nisso, nesse ano, tava todo mundo com medo, porque falaram que ia ter ataque terrorista ali em Copacabana, negócio de tiroteio, não sei o que, pá, pá, pá. Todo mundo foi, mas todo mundo com medo, né, cara? Mas o Carioca é, gosta de aventura. Então, porra, foi, geral, tava indo do mesmo jeito, mas todo mundo meio nervoso ao mesmo tempo. Uma galera brincando, ih, caralho, hoje fodeu, não sei o que, e tal, não sei o que lá, vai ter guerra, vai ter guerra, é uma loucura, cara. A Carioca é um povo muito doido mesmo, cara. Carioca, você tá feliz, sempre, tá nem aí, tá passando fome, tá sem dinheiro, mas tá feliz. E nisso, ele tinha um Santana, que era um carrão preto, né, cara? Santanão preto, não sei o que, tudo filho do fume preto, que nem podia, muito escuro, dele era escurão, não sei o que. E o novinho, cara, tinha o que? Nessa época, ele era adolescente, já tava com 16, 17, depois eu andei pro quartel, caramba. Mas depois, aí quando eu saí do quartel, eu dava vários olhazinhos com ele, que era tipo um moleque mais velho, ele dava um estoque maneiro, apresentava a mulherada, porra, novinho, cara, pra pegar aquela mulherada mais velha, porra, era a maior aventura que ele ia, pegava uma e apresentava a outra. E por isso que ele metia esses ninguém, então, eu tava com ele, ele era obrigado a entrar na história, porque eu não queria, falei, não, Pedro, pô, não faz isso não, meu irmão, não sei o que. Ele, não, compadre, tá tranquilo, pô, não sei o que, a gente tem mal cara de policial civil. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é maluquice. Mas não tinha arma, não tinha nada, não fazia nada, cara, era na inocência ali, de bobeira, entendeu? Aquele velho ditado, negócio de história, que mentir é foda. Mas graças a Deus, nunca deu nenhum problema, porque era mentirinha boba, assim, pra garota, assim, no momento. Mas nesse dia, ele queria seguir, passou o carro da polícia, assim, com uma galera, assim, atrás, as policiais, as capacetes, aquela tensão, não sei o que, em uma trânsito. E ele, compadre, vou seguir os caras, falei, tá maluco, Pedro, não vai, não vai, irmão, não vai. Seguir os caras, os caras, vai, não, vai dar tiro em cima do carro, aí, tá maluco, vai achar que é bandido, que é alguma coisa. E ele começou a piscar e foi seguindo, e os caras boladão, os caras falaram assim, meu irmão, para, para. E ele, eu falei, com repente, tá maluco, os caras, vai atirar, os caras, vai atirar. E ele, não, compadre, ele, cara, ele conseguiu ir pelo túnel, o caralho passou, aí, quando chegou lá na frente, ele pegou outra ruazinha, pum, chegamos rapidinho na parada, cara. E, graças a Deus, não deu nada. Os caras ficaram olhando, ele foi, abaixou o vidro, buzinou, os caras riu, não sei o que, falei, eu falei, eu falei, eu vou, eu vou, uh, uh. Falei, caralho, muito louco, cara. Uma vez também, indo para o parque aquático no Rio, cara, e o parque aquático, acho que abria 10 horas da noite, e, 10 horas da manhã. Chegamos, tipo, 8 horas, assim, cedão, não sei o que, eu, ele, a família dele, o irmão, o geral. Cara, quando chegamos no parque, o parque fechado, os caras, meu irmão, você vai abrir 10 horas da noite, 10 horas da manhã, não sei o que, ele, meu irmão, aqui é polícia, não sei o que, o cara, abre aí a parada, e ele era malandro na ideia, e ele conseguiu convencer o cara, não sei o que, meu irmão, fomos os primeiros a entrar, assim, no parque, não tinha ninguém no parque, caraca, não podia brincar nas paradas, mas, porra, assim, estava dentro do parque, o cara liberou, ficamos gerando lá dentro, falando, não, moleque, caralho, até maluco, não sei o que. Cara, esse moleque era muito louco, cara, mas era maneiro, assim, mas ele gostava de fazer essas porças, essas aventuras aí. Aí, nesse dia, galera, é o que eu quero contar, foi quando que, porra, foi quando eu fiquei com uma vergonha, cara, não sei o que, aí conhecemos uma, ele conheceu uma menina e tinha uma prima, e ela morava em Niterói. Aí, fomos em Niterói buscar as garotas e tal, aí ele chegou, esse aí é meu parceiro, o policial também, eu, um serião, falei, caraca, pesadinho novinho, cara, pô, sei lá, uns 16, 17 anos. Ele, meu irmão, esse cara é policial também, eu falei, pô, e aí, beleza, nem barba eu tinha, pô, mó loucura. Eu falei, é, não sei o que, solto, é, quietão, né? Aí, fomos para um barzinho, curtimos e tal, tomar uma bebida, não sei o que, pedindo uma paradinha para comer, trocando ideia, e falando às meninas, ah, colega, pô, deixa eu ver, deixa eu ver a arma. Ele, não, não, pô, não com a arma aqui, não. Eu sei que ela fica no carro ali, não sei o que, papapá, tentando esconder, eu acho que elas começaram a perceber que era migué, né? E tal, e pô, aqui, papo vai, papo vem, não sei o que lá, papapá, tá bom. Ah, vamos embora, vamos levar, vamos levar vocês em casa, não sei o que. E ia chegar lá, ia, sei lá, ia para algum lugar, alguma parada assim, mais perto ali da casa das meninas, né? Não sei o que. Cara, estamos indo, quando chegou na Avenida Brasil, Blitz. Falei, caralho, Pedro, fodeu, irmão, ó, tem que falar a verdade. Aí ele, não, mas, irmão, tá maluco. Polícia, polícia, falei, irmão, tá maluco, Pedro, os caras, pô, irmão. Aí ele, não, não, caralho, quando chegamos, pertinho, que assim, passando na Blitz, Aí acende a luz, não sei o que, abre o vidro, tal, serião, aí nervosão aqui, não entrava um alfinete, passa, serião, não sei o que, papapá, chegando, os caras, boa noite, boa noite, aí eles, aí falou com ele, qual a sua profissão, ele trabalhava como promotor, no mercado, de abastecer as paradas, e tal, nada a ver com polícia, aí, promotor, ó, o cara, o quê? Ele, promotor de vendas, aí começou a falar, baixinho, porque era só um moleque novão, né cara, os moleques se ligaram, que a gente estava querendo, meter o miguezinho para as meninas, ele, promotor de vendas, eu quero, o quê, meu irmão? Promotor de vendas? Aí, e as minhas já como? Caralho, eles ficaram com o maior carão, eu falei, caralho, que vergonha, boladão, eu quero, e essa bolsa aí, meu irmão, que bolsinha é essa aí? Ele estava com a bolsinha aqui, cruzada, com uma bolsão cheia de paradas, e essa bolsinha aí, meu irmão, que parada é essa aí, não sei o quê, ele, não, 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 pô, minha bolsa aqui, não sei o quê, olha o cara, deixa eu ver essa porra aí, aí pegou a bolsa dele aqui assim, caralho, foi lá para frente do carro assim, no capô, caralho, abriu a bolsa aqui assim, começou a jogar, começou a cair jornal, revista de pornô, fita pornô, tudo que ele botava para fazer volume, caralho, caindo assim, em cima do capô, do carro assim, caralho, com maior vergonha, caralho, e o cara nem falou comigo, o cara ficou focado nele, porque ele viu que ele que metia o milho e a tudo, e as meninas não falavam, cara, como começou, elas nem olhavam para o lado, nem olhavam para a gente, não falavam oi, não falavam nada, caralho, uma vergonha, jogamos, o cara tirou onda, o cara, meu irmão, então você promotor de vendas, caralho, fica falando que é policial, ele está maluco, não sei o quê, papapá, e eu falei, caralho, está vendo, Pedro, que é da merda, aí resumindo, os caras sacanearam, chamavam, aí, aí, chega aí, chega aí, chega aí, chamou geral da Blitz, aí, compadre, o cara aqui, promotor de vendas, o cara falava que era policial para as garotas, o que estava dentro da bolsa dele, e, ó, não, revista pornô, fita pornô, e o caraca, eu comecei a rir também, ele rindo também, e as meninas, irmão, nem davam um sorriso, nem falavam nada, sentadinhas, fomos até de Terói, caraca, não falou nada com a gente, largamos as meninas lá na casa delas, o caraca, cara, não trocou uma ideia, não falou oi, não falou beijo, não falou tchau, caraca, fomos embora, mas voltando, rindo pra caraca, tipo assim, não rolou assim, algo a mais, mas caraca, foi, porra, foi maneiro pra caraca, aventura, mozulheira, depois daí, ele nunca mais falou que era policial para ninguém, e o caraca, ele aprendeu, entendeu, ainda bem que ele aprendeu assim, numa coisa boa, vai que acontece com uma merda aí, entendeu, porra, mas esse moleque era muito louco, cara, cara, tem várias aventuras assim com ele, que porra, mas depois eu vou contar aí, mais pra frente aí, mas é isso aí galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve, comenta, critica, elogia, ativa o sininho aí, porque eu estou sempre postando meus vídeos, não tem dia, não tem nada, eu vou assim espontâneo, de repente, eu publico, eu penso numa parada, o caramba, e é o seguinte, porra, não faça isso, não brinca com isso, não fale uma coisa que você não é, e o caraca, ainda mais falando que era policial, mas era outra época, era outra parada, era uma brincadeira, falava mais ali pras meninas, não tinha nada sério, não prendia ninguém, não machucava ninguém, não dava, não fazia blitz falso, não fazia nada disso, era mais ali, sabe aquela coisa de lugar, de que você conta historinha, que conta uma mentirinha, entendeu, ainda bem que foi assim, era só com as meninas assim, não tinha nada demais, entendeu, mas porra, isso aí, não pode nem brincar, isso aí que loucura, mas naquela época era diferente, diferente e diferente não, mas, mas era uma mentira inocente, que ainda bem que deu essa merda aí, para poder não acontecer mais nada sério aí, mas é isso aí galera, essa é a minha aventura de hoje, eu sempre fui um cara doideira, a minha infância sempre foi muito louca, sempre brinquei muito, mas sempre tive responsabilidade, nunca fiz nada errado, nunca machuquei ninguém, o caraca era mais zoeira mesmo, pô, muito amigo, muita loucura, então eu tenho muita história maluca, então pô, eu gosto de dividir isso com vocês aí, que vocês são meus amigos, gosto de trocar essa ideia, muito obrigado pelo carinho, tamo junto, valeu, uma boa semana aí para geral, em breve aí, vou contar um vídeo das minhas histórias de Natal, do ano novo, que está chegando aí, valeu galera, então é isso aí, muita paz, muito amor, não vamos deixar de aproveitar a família, os pais, só no Natal não, Natal é todo dia, toda hora, sabe, botar, colocar amor no coração, alegria, respeitar as pessoas, respeitar as tribos, as culturas, vamos se unir, vamos se amar, que acho que assim a vida fica mais fácil, sabe, tanto ódio, e tanto coisa negativa nessa vida aí, né, então vamos usar as redes sociais, e vamos, né, divulgar coisas boas, e falar, sabe, coisas alegres, loucuras, mas coisas legais, entendeu, e é isso aí, tamo junto, muita paz, muito amor, sou maluco, mas sou gente boa, sou um maluco beleza, muito obrigado pelo carinho aí, e chega, já falei muito, beijo, tchau, valeu, fui!